Outra coisa que você não pode faltar na sua barraquinha de rua é trabalhar com pré-preparos. Trabalhe com pratos que você consiga fazer, trabalhar com pré-preparos, ou seja, ter parte do preparo antecipadamente, independente do prato que você está ativando aí no seu mercado. Crie facilidades para você trabalhar, crie caminhos onde você consiga ficar tudo mais flexível ali no seu trabalho, ou seja, preparando antes. Se você vai trabalhar com a batata palito, faça o pré-preparo dessa batata palito antes em casa. Se você vai trabalhar com as batatas espirais, faça o pré-preparo dessas batatas espirais antecipadamente. Se você vai fazer chips, trabalhe com o pré-preparo. Dê foco, dê um pouco da sua energia a trabalhar com pré-preparos. Se você trabalha com pré-preparos, você vai facilitar muito a sua vida. O pré-preparo é extremamente importante para qualquer prato. Qualquer prato, existem formas, qualquer batata que a gente trabalhe, nós temos a opção de fazer ele. Qualquer prato que você tenha, você consegue trabalhar, sim, com o pré-preparo, tá bom?